Olá pessoal, eu sou o professor Goi Cochea e hoje nós faremos a resolução de uma questão da ESA muito legal sobre Primeira República. Vamos lá? Pode se destacar como primeiras providências do governo republicano no Brasil, que começou em 1889 com a Proclamação da República e aí vai até 1930, com a Revolução de 30. Vamos ver então o que o exercício pede para nós. As primeiras providências. Então a primeira Constituição republicana é verdade, ela apareceu. Agora, que estabeleceu o voto universal e secreto, aí isso de fato está incorreto. Então não pode ser a letra A. Letra B, promulgação da grande naturalização com o objetivo de amenizar o xenofobismo contra os ingleses pobres, onde já se viu inglês pobre chegar aqui no Brasil. Então também não pode ser a letra B. Vamos lá? Letra C, olha que bacana, então é importante, a medida vista como modernizadora. A separação entre igreja e Estado, criando os registros civis e extinguindo o padroado. O padroado foi um momento bem marcante ali, que atuou muito durante o Brasil Império. Esse padroado já vem de antes. Então essa para nós pode ser uma importante. Letra D, reforma financeira com o objetivo de estimular o desenvolvimento da agricultura. Não, nós tivemos uma tentativa de industrialização nessa primeira fase da República. Então também não pode ser essa letra D. E a letra E, instituição do centralismo, está aí a pegadinha, porque não é centralismo, é o federalismo. E a transformação das províncias, aí está correto, em Estados-membros da federação. Então aí o Brasil vira até Estados Unidos do Brasil, República dos Estados Unidos do Brasil. Ok? Então a letra E também não pode ser. Portanto, sobra para nós aquela que eu coloquei para vocês no início, que é a letra C, separação entre igreja e Estado, aquela base de um Estado laico, que criou o registro civil e também extinguiu, de fato, de vez por todas o padroado. Então essa questão, a correta é a letra C. Ok? Muito obrigado, até a próxima. Valeu! Música Música Música